Olá, galerinha! Hoje estou aqui, né, pra fazer esta belezura com vocês. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu não coloquei minha etiqueta, né, aí eu vou colocar. Então, vamos lá para o passo a passo desta belezura. Eu vou fazer ela toda na fita branquinha agora. Então, vamos lá para o passo a passo. Gente, esse aqui é o laço cruzado com gravatinha, né? Aqui eu já bordei, ó, a minha manta. Para fazer o laço, peraí, deixa eu ver aqui quantos centímetros. Esse aqui eu acho que é o laço cruzado. 53 centímetros e meio. É o laço cruzado. Para fazer o laço cruzado é 53 centímetros e meio. Um pedacinho só. Aí, se você quiser fazer com a fita dupla, você pode também. Eu já vou fazer ele, que aí já fica pronto, né? Vamos fazer... Vou medir tudo logo. Para o laço cruzado, 54 centímetros. Para o gravatinha, um pedacinho de 26 centímetros e meio. Você pode colocar 27, conforme o gabarito, né, gente? Porque esse daqui é o gabarito 12. Mas, se você resolver fazendo o gabarito 10, aí você vai fazer aqui, ó, e você vai medindo. Porque tudo eu fiz aqui no gabarito. O laço cruzado, o laço catavento e o gravatinha. Tudo aqui. Agora, se você for fazer no gabarito 10 ou 8 e na fita número 9 também, ó. Fita número 9. Essa fita vem da Ju Artesanato. Aí, para fazer o catavento, é um pedaço... Trinta... Quarenta e dois centímetros e meio, para fazer o catavento. Então, vamos lá, gente. Sem enrolação, né? Vamos fazer logo. Eu já vou fazer logo aqui, ó. Vou gravatinha. Vou selar as pontas, né? Que eu não selei. Vou vir aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Vou passar um pouco. Aí, eu vou vir aqui. Vou colocar um biquinho de pato aqui. E um outro aqui. Esse aqui foi minha filha que me deu, ó. E um aqui. E já vou vir alinhavando. Depois, eu corto esse aqui e passou aqui. Então, pra fazer o gravatinha, não precisa de ser... É... 27 centímetros, não. Pode ser menor, porque aí, ó. Aqui passou, tá vendo? Aqui passou muito de cá e muito de cá. Então, pode ser menor. Pode ser de 24... De 25, 26... 25 centímetros, eu acho que dá. Acho que linha grande, gente. Dois. Dá pra fazer a mão também, se vocês quiserem, né? Fica a critério de vocês. Dá uma encomenda, né? Pra um batizado, esse laço. Você começa em cima, termina em cima. Dá seis pontinhos. Como aqui passou esse tanto, pra não ficar muito... Pra não ficar feio, eu já vou vir aqui, ó. E já vou tirar essa rebarbinha. Gabarito 12, vocês encontram na costanine. Não corta muito perto da linha, que é perigoso você cortar a linha, né? Pronto. Esse aqui foi a minha filha que me deu. Ó, você pode fazer com duas fitas também, o gravatinho. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Passo três vezes na agulha. E puxo. Pronto, o gravatinho tá pronto. Depois é só bordar ele. Vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer... O laço cruzado. Não, é. O catavento, né? O catavento não vou arrumar agora, não. Vou fazer assim, ó. O catavento, você pode fazer ele à mão livre também. Ó, você pega aqui, ó. Você põe aqui, só faz isso, ó. Aí, vê se tá de um tamanho só. Aqui e aqui. Aí, você vem, ó. E firma aqui. E firma aqui. E agora, é só alinhavar. Vou alinhavar com essa linha. Vou alinhavar de cá. Só porque eu vou começar aqui por baixo, né? Não tem pontos, quantos pontos. Você começou em cima, você termina em cima. Vou alinhavar de cá, porque aqui dá pra ver melhor, né? Essa parte aqui. Se você quiser usar essa parte aqui também, dá pra usar. Eu gosto de usar mais essa. Mas, esse modelinho, é de usar essa parte aqui. Aí, fica a critério, né? A cliente quer, né? Essa parte aqui por cima. E aí, fica a critério. Tem que terminar do lado de baixo, lá, né? Vou tirar. Ó, comecei em cima, terminei em cima. Vou tirar essa rebarbinha aqui, ó. É só organizar direitinho a fita. Eu não passo por cima. Principalmente, agora, que eu fiz com a linha escura, né? Pra não mostrar. Não vou acochar muito. Uma, duas, três, três voltas. Não precisa dar muito, né? Muitas voltas aqui. Pronto. O meu catamento tá pronto. Agora, eu vou... Fazer o laço cruzado. Eu dou umas quatro, cinco voltas na agulha. Pra dar esse nó. Já selei as pontas, mas vou selar de novo aqui com vocês, ó. Sempre selar com fogo azul. Principalmente, fita branca. Porque pode... Ficar escura, né? Ó, você pega, põe aqui, ó. Faz isso. Põe retinho lá atrás. Aqui você vem... Vou pôr até um biquinho de pato aqui, pra vocês verem melhor. Se você quiser aqui, ó. Pega essa parte. E pôr aqui por cima, pode também. Mas eu não quero. Então, vou vir aqui, ó. Vou dar uma entortadinha. Vou fazer isso daqui. Fazer isso. E fazer isso daqui, ó. Vai ficar assim. Vou organizar aqui. Vai ficar dessa forma. Um lacinho por... Uma fita por cima da outra, ó. É organizar aqui, ó. Pronto. Ficou uma por cima da outra. Eu gosto de que fica uma por cima da outra. Vai ficar melhor. Gosto de alinhavar. Pera aí, gente. Tem que ser mais apertadinho, né? Enfolgado não é bom, não. Não coloca aqui um em cima da outra também, não. Pera aí. Ó, você entorta ela aqui, ó. Aqui você põe reto. Ó. Pode ser até as duas por cima mesmo, ó. Tá vendo? Você faz assim, ó. Você vem, coloca ela aqui, ó. Aí, você vem, põe ela retinha aqui. Pega, passa aqui por baixo, ó. Essa daqui fica por cima. Fica até mais fácil. Pra você fazer o laço aqui depois, ó. Que aí, você põe ela reta. Ela reta com a outra aqui em cima, ó. Ó. Ela vai ficar retinha aqui. Aí, eu vou vir aqui. Puxar aqui, que eu não quero ela muito uma por cima da outra. Mas, aqui, ela tem que ficar retinha. Agora, eu vou alinhavar. Vou alinhavar com a linha branca. Essa linha marrom aqui, ela é marrom não, é mustarda. Ela é três pontos, né? Ela é mais forte do que essa linha de costura. Eu gosto mesmo de trabalhar com linha de pipa. Mas, eu não tenho agora. Agora, eu vou consertar aqui. Vou pôr certinho aqui, ó. E vou, ó. Começou em cima, termina em cima. Ju, obrigada. Viu? Eu te agradeço. Pela ajuda que você me deu hoje. E por tudo, né? Pelas fitas. Suas fitas são lindas. Eu amei as suas fitas. Ela ainda tem, tem umas fitas pra vender, gente. Lá são fitas lindas, maravilhosas. Vale a pena vocês irem lá, dar uma conferida do artesanato. Depois, na hora que eu terminar aqui, eu vou até mostrar pra vocês as fitas que ela tem. Que eu comprei dela e que ela, né? Essa daqui mesmo foi presente. Quando, da parceria, né? Eu vou tirar aqui. Eita, engarranchou aqui, gente. Fechar. Opa. Aí, se não cai nada, não é N, né? Tem que cair alguma coisa. Pronto, meu laço cruzado. Ó, você começa em cima e termina em cima. Aqui, ó, eu vou cortar. Pra ficar menor aqui, ó. Pra não ficar feio o seu acabamento, né? Ficar uma coisa bem feita. Ó, eu não vou apertar muito. Vou voltar, né? Aqui. Vou virar ela. Vou virar ela aqui pra trás. E vou dar meu acabamento. Posso dar umas três voltinhas aqui, ó. Que é o mesmo de passar na agulha. E pronto. Pronto, meu lacinho cruzado. Gabarito 12. Agora, eu já vou colar... Essas partes aqui. Depois, eu colo aquela outra ali que eu tenho que bordar. Voltei com a minha cola amarela de novo. Que a branca acabou de novo. Vou deixar aqui, ó. Reservado. E o biquinho de pato já tá aqui colado. Eu já vou colocar ele aqui. Enquanto seca, né? Eu faço... Eu bordo o outro. Não quero dar pausa nem nada. Então, já vou fazer isso daqui. Porque a hora que eu for fazer a outra parte, já tá prontinho. Né? Então, vamos deixar aqui. Vou pôr esse gabarito aqui pra ficar mais fácil pra eu bordar. Vou dar um nó bem pequenininho. Eu vou fazer assim, ó. E dar um nózinho aqui, ó. Ficou pequenininho o nó. Vou pegar aqui, ó. As minhas... Vou colar logo as florzinhas, né? Vou tirar essa parte aqui. Porque essa parte aqui não tem, ó. Só tem uma parte. Vou soltar aqui. Vou soltar aqui. Vou selar. Essa aqui é a Vanessa Rococó, né? Ela é a minha parceira. Eu já vou colar, né? Pra ficar mais fácil. Ó, é pra um batizado, né? Que a menina quis. Um pra batizado. Só um pinguinho de cola. Ó. E aqui eu coloco... E aqui eu coloco... Ela é assim. Desse jeito que ela quis. Pronto. Agora eu vou bordar. Vou vir aqui, ó. Vou fazer isso daqui. E vou vir bem aqui, ó. Vou colocar uma pérola. Essa pérola aqui é a três. Você pode bordar também com a linha de nylon. Mas eu preferi bordar com essa daqui mesmo. Eu vou vir aqui, ó. No mesmo rumo. E vou colocar mais uma pérola. Vou colocar meu dedo aqui. E já vou fazer isso daqui, ó. Ó. Vou vir com o dedo aqui. Vou passar dentro da pérola. E vou descer. Ela é essa daqui, ó. São essas três carreirinhas. Aqui eu coloquei essas cores. Porque esse aqui, né? É de festa junina. Aí eu coloquei das mesmas cores aqui. Eu coloquei aqui. Só faltou o laranjado, né? Que aqui tem, eu não coloquei. Vou subir aqui. Pra cima um pouco. Não puxa muito, porque aqui tem uma linha, né? Não vai repuxar aqui. Venho e faço isso, ó. Então, dessa forma. Peraí. Muita gente me ajudou com esse lacinho, me dando dicas, né? Falando como que era. Porque ela mandou só uma foto. Eu... Eu... Não tava sabendo como fazer. Então, é em homenagem a todas as artesãs, né? Que me deu dicas. E eu já fiz. E eu já fiz, gente. Eu tenho esse gravado, só porque ele não tinha o catavento embaixo. Tem ele aí no meu cantinho. Ó, se você quiser vir aqui e fazer isso daqui, que às vezes você acha difícil, você pode, né? Aí, você vem aqui, ó. Passa aqui. Passa dentro da pérola. E passa aqui de novo. E já vou vir aqui pra cima, ó. Eu puxo firmando aqui pra não ficar, pra não repuxar, né? Aí, eu já venho com a outra pérola, ó. Eu já pego aqui, ó. Peraí, ó. Eu já faço isso daqui. E já volto. Que eu acho mais prático, né? Fazer isso. Passo dentro da pérola. E já desço, ó. Já desço. E já vou lá pro rumo da outra pérola. Firmo aqui, puxo, pra ficar bem puxadinho ali. E coloca a outra pérola, ó. Vou passar aqui dentro. Já desço. E essa parte aqui já está pronta. Falta só o outro lado. Vou dar meu acabamento aqui, ó. Dentro da fita. Deixa eu passar a linha pra cá. Vou dar meu acabamento aqui, ó. Opa. Corto. Pronto. Desse lado ficou assim. E agora, eu vou fazer já o outro lado. Vou dar um nozinho. Pronto. Esse nozinho aqui. Coloco meu dedo de novo. Aí, aqui nessa voltinha, nessa, nessa, eu coloco uma pérola, ó. Aqui, eu vou colocar um. Vou voltar. Já vou passar aqui dentro da pérola, ó. Que dá pra passar, ó. Mas ela tá me empirraçando. Vou passar agora. Tô tremendo. E já desço. Eu espero que vocês gostem, né? Esse aqui que eu fiz, dá pra você fazer, né? Pra festa junina. E esse daqui pra batizado, casamento. Que é branquinho, né? Aí, você brinca com a sua imaginação. Vou passar aqui, vou descer. E já vou vir aqui, ó. Mais na beiradinha. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar mais uma pérola. Pôr o dedo aqui. E vou fazer isso daqui, ó. Não pode pegar no mesmo buraco, porque senão... Sai, né? Vou passar dentro da pérola. E vou vir aqui pro meio, ó. Aqui são só duas, aqui no meio. Vou puxar, firmando aqui pra puxar só a pérola. Não enrugar aqui. Vou pegar aqui uma pérola. Vou voltar e já vou vir aqui, ó. E já pega a outra. Muito simples, tá vendo? Ele é muito fácil de fazer. Se você quiser colocar mais pérola, pode. Mas a cliente quer assim, né? Ela mandou a foto desse jeito. Então, você tem que fazer do jeito que a cliente gosta. Agora, eu vou vir aqui. Na ponta, no rumo dessa daqui, ó. Ficou uma pérola. Vou voltar. Vou passar dentro da pérola de novo, ó. E já vou voltar aqui de novo. Pronto. Vou vir aqui no meio, ó. Coloco uma pérola. Passo aqui. Segura aqui e puxo. Passo aqui e volto. Passo dentro da pérola, volto aqui e já venho aqui, ó. Pro outro lado, pra colocar a outra pérola. Vou firmar, pulso, firmo. Firmo a pérola. Vou pôr o dedo aqui. E vou fazer assim. Vou descer lá pra baixo, ó. E vou dar meu acabamento. Se você quiser, 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 ó. Se você quiser colocar mais pérolas, encher de pérolas, vai ficar lindo. Mas, ó, ficou assim, essa forma. É desse jeito que ela quer. Então, já vou tirar as pérolas daqui. Essas linhas com agulhas. Eu vou pegar meu lacinho, vou colocar ele aqui em cima, ó. Já vou colar, ó. Olha, eu colei aquele com a... Arrumei aqui com a fita marrom, com a linha marrom. Porque... É... Não dava pra ver. Né? Aí, eu vou vir aqui. O bico de pato já tá aqui. Eu vou pegar a minha fita do acabamento. Eu peguei essa fita de cetim. Mas, você pode pegar de gorgurão. Mas, eu não acho a de gorgurão agora. Eu vou fazer ela do lado avesso. Pra ela ficar mais parecida, né? Vem com a de gorgurão. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou vir aqui. Eu sempre gosto de passar um pouquinho. Aí, aqui eu já firmo, ó. E agora, eu já vou... Preparar o meu laço, ó. Ó. Vou dar duas voltinhas. E aí, eu corto aqui. Celo. Essa etiqueta, você encontra lá na Marcia Duarte. Ela tem fita... Faz a etiqueta do jeito que você quer. Vou deixar aqui também, na descrição, o contato da Marcia Duarte pra vocês. Olha essa. Em milaços e acessórios. Aí, o meu telefone e o meu rostinho, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colar. Não coloco muita cola. Porque a hora que você coloca, a cola espalha, né? E vou fazer isso, ó. Vou vir aqui, agora, com o meu bordado... Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. No meio. Vou vir aqui. Vou puxar aqui um pouquinho pra ela firmar lá, né? Porque ela tá quente. Aqui, como ficou grande, eu já venho e corto. Essa daqui também. Que eu quero ela escondida, né? Eu poderia ter feito o acabamento depois, né? Da fita. Mas, eu não fiz, então. Não põe muita cola. Vou vir aqui, passo aqui, ó. Só passando aqui no meio, ela já vai espalhar, né? Pra fita toda. Ó. Prontinho. Ela solta um fiapo. Aí, aqui, ó. Eu vou vir aqui... E vou fazer isso daqui. Ela é desse jeito, ó. Dessa forma. Bem pequenininho aqui, ó. Prontinho. Olha, esse aqui é um lacinho pra batizado, né? É o laço... É cruzado com gravatinha. Então, meninas, esse aqui é o meu lacinho de hoje. Se vocês tiverem gostado, deixa o like de vocês. Adicione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos. Beijos, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e permitir. Tchau. Tchau.